Olá, 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 Maria Pereira gravando a noite no meu cenário lindo aqui com minha prima e minha irmã. Olá, Josi. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Olha, gente, Josi é cabeleireira. Se vocês gostam de um arrumado, de uma trança, mostra a trança. Olá, eu te ajudei. Boa noite. Essa é uma noite maravilhosa, junto com minha prima, que veio fazer trança nos meus cabelos, meu e minha irmãzinha. Olá, tá feliz? Feliz, felizíssima. Muito obrigada, prima. Eu também muito feliz, gente. Minha prima também. Eu queria só mostrar como é a noite no cenário, que eu nunca gravei aqui à noite, então viemos aqui fazer um teste, como é a noite no meu cenário aqui. Linda. E recebendo a visita da minha prima maravilhosa, Josi Cabeleireira. Um beijo pra vocês. Manda um beijo pro pessoal do YouTube. Beijo. Beijo. Diga, se inscreva no canal, Maria Pereira. Se inscreva no canal, Maria Pereira. Maria Pereira. Eita, Maria. Beijo, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.